Imagina você estar em uma transmissão ao vivo e do nada acontece algo completamente bizarro. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eles esqueceram que estavam ao vivo e cometeram algumas grandes gafes. Transmissões ao vivo em plataformas de streaming como a Twitch podem acabar gerando situações inesperadas. Lives de jogos como Call of Duty, LoL, Fortnite e por aí vai já foram palco de momentos marcantes que muitas vezes foram até considerados engraçados. Mas também já chegaram a render banimento do streamer e até envolvimento da polícia. Como a prática SWATing que ficou famosa nos Estados Unidos. Pra quem não conhece o significado do termo, isso é quando alguém que está perdendo uma partida competitiva em algum jogo liga pra polícia e mente algo sobre o jogador adversário. Como por exemplo, que ele está com uma bomba. E a mais nova vítima disso foi o jogador profissional Jordan Gilbert. Que teve a sua casa invadida pela equipe tática da SWAT. Os policiais entraram no quarto do cara e revistaram a casa em busca de armas, drogas ou qualquer coisa ilegal. A prática se tornou bastante popular. Mas é considerada um crime, uma vez que fazer denúncias falsas à polícia pode levar um informante anônimo a ser preso. É claro, se ele for identificado. E já não é a primeira vez que isso acontece. O campeão do mundo do jogo Fortnite de apenas 16 anos também foi Swalters, como eles chamam lá. Kylie Bugha abandona de repente a sua posição de jogo. Indicando o momento em que o seu pai alertou sobre a presença de policiais em casa. Depois o streamer volta e dá a explicação de que rolou. Felizmente não se registraram ferimentos devido ao que houve. Cara, a zoeira ela tem que ter limite, gente. É uma situação complicada. A própria SWAT já deu vários avisos pra não fazerem mais esse tipo de brincadeira. A própria mídia também falou. Porque atrapalha o trabalho dos caras. E claro, pode acontecer alguma coisa grave, algum acidente. Porque querendo ou não, eles entram ali com armas e tudo mais. E até porque eles estão atendendo uma ocorrência de brincadeira. Quando eles poderiam estar atendendo uma ocorrência séria, né? Outras situações bizarras em lives acontecem o tempo todo. Como em 2020, o streamer Guilherme Menezes passou por um momento bizarro durante uma transmissão ao vivo na Twitch. Enquanto transmitiu uma partida de Valorante, o streamer teve sua casa invadida por assaltantes que renderam ele e a sua família. Segundo Guilherme, os espectadores salvaram a vida dele ligando pra polícia no meio de uma transmissão. Pouco tempo depois, dois policiais chegaram no local e conseguiram ver os assaltantes saindo da casa com um aparelho de TV nas mãos. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi detido com uma arma de fogo falsa. E o menino Ney, que durante uma transmissão ao vivo na Twitch vazou o número do atacante Richarlison, o companheiro de seleção, depois de ele incluir o pombo na live. O camisa 10 da seleção e do Paris Saint-Germain foi mostrar a tela do seu celular pra câmera e acabou exibindo o contato do Richarlison. Depois do Neymar ter vazado o número ali do companheiro de seleção na transmissão, o Richarlison brincou chamando o Ney de gênio pelo ocorrido e fez publicação falando ter recebido mais de 10 mil mensagens em menos de 5 minutos. Richarlison ainda tentou brincar com a situação e falou na transmissão que quem enviasse mensagem privada pra ele levaria um bloco. Mas o aviso não surgiu muito efeito. A situação viralizou e muitos usuários compartilharam prints conversando com um atacante, que teve o número vazado. Aos risos, Neymar se desculpou com um amigo e disse Vai ter que trocar de número, pombo. O streamer do jogo Apex Legends, Lyndon Lauder, foi banido permanentemente da Twitch. Lyndon foi punido pela plataforma depois de fazer uma live embriagada. Com um copo de cerveja em cima da mesa, ele dormiu sentado na cadeira enquanto quase 500 pessoas acompanhavam a sua live. A transmissão foi encerrada rapidamente pela plataforma e Lyndon foi suspenso. A transmissão que resultou no banimento definitivo de Lyndon e todos os clipes e vídeos relacionados foram removidos da Twitch. Buscando pelo nome do jogador no YouTube, no entanto, é possível encontrar diversos vídeos onde ele aparece irritado, gritando, quebrando teclados e bebendo. As diretrizes da comunidade da Twitch proíbem comportamentos autodestrutivos, definidos como qualquer atitude que possa pôr em risco a sua vida ou causar-lhe algum dano físico. Entre as atividades proibidas estão o consumo ilegal ou perigoso de bebidas alcoólicas. E não é a primeira vez que um pro player é banido da Twitch por problemas com bebidas ao vivo. O jogador de Smash Bros, Melly Joseph, também desrespeitou as regras da plataforma quando comemorava a vitória do Philadelphia Eagles, nas finais da NFL. Quando levantou a cerveja pro alto, Mango caiu de sua cadeira, ficou fora do alcance da câmera por cerca de 3 minutos. O caso fez com que o jogador fosse banido por 7 dias. Quem nunca se deparou com a interrupção da live do seu streamer favorito, não sabe como é ficar sem jeito. De uma hora pra outra, o clima muda e tu fica lá, assistindo o que tá acontecendo sem saber o que fazer. O que acontece é que na maioria das vezes é muito engraçado o que acontece por trás das câmeras. Vocês, meus caros amigos, que ficam o dia todo de frente pro computador ou videogame, saiba que sua mãe não gosta nem um pouco disso. Prova são as constantes ganks, que é uma gíria do jogo LOL, que nada mais é quando acontece algo de surpresa ou uma emboscada, por assim dizer. E nisso, as mães são feras e não querem nem saber. Elas dão as broncas enquanto a live é transmitida pra milhares de pessoas. A gente sabe que o jogo é importante, mas quando a mãe chega na área, a gente deve ter respeito e dar atenção pra ela, né? Tem mais algum caso engraçado que você já viu em lives? Conta aqui embaixo pra gente. Imagina tu ali jogando de boa um game de terror pela madrugada, quando a sua filha entra misteriosamente pelo quarto. Cara, é de gelar só de pensar. Foi o que aconteceu com esse cara. Ele tava ali, jogando aquele gamezinho ali de terror básico, de headset e apreensivo, né? Com medo de levar susto. Super normal, né? Bem concentrado ali. Só que acontece que a sua filhinha entra no local e começa a chamar ele. Só porque devido a sua atenção e o alto volume no fone, ele não escuta a filha dele. Logo, ela se aproxima e pega nos pés do pai. No momento em que ele dá um pulo e solta um gritão, super assustado. Depois ele percebe que é a bebê e pega ela no colo. Um dos maiores medos dos streamers é de vazar algum dado pessoal, como IP, senha ou coisas do tipo, né? Isso é regra. E bom, parece que não contaram isso pro Gordox. Quando ele vai ali logar no LOL, ele coloca o usuário e em seguida ele fala a senha digitando. Sabe quando tu faz isso automaticamente na tua cabeça? Só que ele fez ao vivo isso pra mais de 15 mil pessoas. E é óbvio que não ia terminar bem, né? Logo em seguida, ele é hackeado e perde a conta no LOLzinho. O Obi-O dançou, né? A galera é muito ligeira na internet. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever por aqui, porque todos os dias tem conteúdo novo. Isso, não segue a gente lá no Instagram e já vai lá seguir a gente. Tô todos os dias lá conversando com vocês, beleza? Então, te espero lá. Então é isso, até a próxima. Tchau!